Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe! Agora, tenha um ótimo vídeo! Hot Dog da Preta! Não perca essa delícia! Temos hot dog simples por apenas 4 reais! Hot Dog Calabresa! Hot Bacon! E experimente também nosso Super Dog! Temos bebidas em geral! E se tiver afim de uma guloseima, temos bolos e pudim de pote extraordinário! Venham já! Aceitamos cartões de crédito, débito e Pix! Hot Dog da Preta! Hot Dog da Preta!